Porque agora vamos de entrega de prêmios. Muito bem, Sr. Israel. Você tá tão bonita. É. Né, Sr. Ricardinho? É tão bonita. Ela tá tão linda. Para, menino. Para de falar isso. Vamos entregar o Pix Verde Amarelo. Vamos entregar o Pix Verde Amarelo. Por favor, Francisca, pode vir aqui. Dona Francisca. A Dona Francisca já participou, já participou há muito tempo. Muito? Muito tempo da nossa promoção. E hoje ela tá levando R$ 500,00 pra cá. R$ 500,00. Que bacana, hein? Vem, bora. Vou pedir pra você ficar de frente pra aquele... A câmera lá. Isso. Vem, bora. Bora. Qual bairro que a senhora reside? Residencial Emano, no Oeste. Ó, tá vendo? E aí, já sabe o que vai fazer com essa grana? É, pagar algumas continhas, né? Sempre tem. É, vida de brasileiro sempre é assim, né? Pagar algumas continhas. Mas, enfim, qual o programa que ela tava ouvindo? É, do TVC Agora. TVC Agora. Viu? Viu? TVC Agora. Só fiz a pergunta pra você falar assim, TVC Agora. Com gosto, né? Com vontade. Ó, parabéns. Use bem esse dinheiro. Continue nos assistindo e participe de outras promoções. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada. Pode sair por ali. É, pico.